Olha lá o disco voador, era nóis de Porsche tocando tiro Hoje tempestados bacana, no clima que os favela ama Queimando os tijolos de grana, faz uma semana que eu não volto pra casa Hoje tempestados bacana, no clima que os favela ama Queimando os tijolos de grana, faz uma semana que eu não volto pra casa